Não é um debate, é uma conversa. Eu gosto de falar sadia e é legal que a gente dá vários pontos de vista. A palavra debate sempre foi algo sadio. É que nos últimos tempos o debate virou bate-boca. A palavra debate sempre foi sadia. É verdade, é verdade. Hoje, infelizmente, não. É verdade. Sejam muito bem-vindos novamente, Márcio Gringos e Romero Carvalho. Tudo jóia com vocês, com esse papo aqui inédito no canal Pitadas do Sal com o Regis Estadil. Estou muito feliz. É, vamos ver se vocês vão continuar felizes quando terminar, mas tudo bem. Mas vamos lá. Eu estava comentando aqui nos bastidores. O Regis Estadil, para quem não sabe, o Regis Estadil tem um canal, é crítico, tem anos e anos de experiência e tudo. E ele fez conteúdo no canal dele. É dentista. Dentista. Dentista, olha só. Foi por 20 anos. Olha aí. E fez o conteúdo dele lá, que eu assisto o canal do Regis Estadil, eu sou inscrito lá e gosto muito das opiniões dele, concordando ou não. Eu gosto muito das opiniões dele. E ele criou conteúdo, assim como a gente fez aqui no Pitadas do Sal Live, sobre o Reckney Diamond dos Stones e o... Não é não. Não é não. Dos Beatles, é. O Regis também fez e fez as considerações dele, tudo bonitinho. Aí eu convidei. Regis, ainda é necessário termos trabalhos novos dos Stones e dos Beatles? Eu já vou começando a dizer que sim. Que foi uma grata surpresa. Era algo que eu estava esperando, que eu ansiava? Não. Mas quando eu soube do anúncio, por ser fã dessas duas bandas, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ouvir um material novo desses grupos, sabe? Que tanto fizeram parte de toda a minha história. Regis Estadil, ainda é necessário trabalhos inéditos de Beatles e Stones? Claro que sim. Aliás, assim, não só dos Rolling Stones ou das pessoas relacionadas aos Beatles, né? Porque os Beatles não existem mais, né? E, obviamente, todo mundo sabe disso. Eu até mesmo não... Essa coisa de música nova dos Beatles é uma frase que... Não vou dizer que me incomoda, mas que pra mim não corresponde à realidade. Primeiro que essa música era do John Lennon. O fato de você ter os dois sobreviventes, Paul McCartney e Ringo Starr, trabalhando juntos, novamente, contando ainda com os overdubs de guitarra que o George Harrison tinha feito pra essa mesma música, na época do Anthology, em cima de uma música do Paul McCartney, claro que é muito tentador você chamar isso de a música nova dos Beatles, tá entendendo? Mas, assim, na minha opinião, isso não corresponde à realidade. Pra mim, tá mais... Tá mais o fato do... Dos outros caras trabalhando em cima de uma música... Como se fosse uma... Se o John Lennon estivesse vivo... Se o John Lennon estivesse vivo, estivesse lançando um disco solo, aí ok, é mesmo assim, cara. Eram os outros três... Assim como o Ringo Starr, por exemplo, teve participação dos outros integrantes dos Beatles em algumas faixas ao longo da carreira solo dele. Então... Obrigado.